fala meus amigos aqui do canal conversa com o Paulinho olha só o que eu achei ali agora esse bichinho aqui pariu já tem uns três dias que ele pariu que a mãe dele pariu que essa que está aqui berrando do lado aí todo dia eu saio para campear eles e olhar como é que está aí quando foi hoje eu cheguei lá não vi o bigu dele ontem olhei a tarde aqui no curral estava com biguinho tudo belezinha hoje não está com biguinho aí eu peguei lá no pasto fui olhar ó o bigu dele caiu sabe o que deu varigeira deu uma moscas aqui ó tá muito feio aí que eu vou fazer eu vou curar ele vou aplicar uma injeção anti uma antibactérias que é para poder cair se tiver algum bichinho por dentro e vou aplicar a outra que é antibiótico e que tira a dor e tira a febre e vou estar aplicando o remédio para não dar mais eita esse aqui ó é o caretinha viu gente já está batizado de caretinha olha como é que é lindo esse é o caretinha agora eu vou estar fazendo o procedimento aqui eu uso esse remédio uma seguradinha aqui na mão dele o bichinho estava assadinho muito feio muito feio muito feio muito feio será que escapa sem umbigo caramba ele já caiu não ele só tem quatro dias já caiu já tem um varigeiro aqui não dá para mostrar para vocês e também é chato que eu mostro esse tipo de coisa né mas agora eu vou estar aplicando a terramicina gente deixa eu ver direitinho que eu vou não vou estar aplicando essa chama vomec para que serve essa aqui essa daqui é não deixa da carrapato não deixa da pulga não deixa da varigeira também quando coloca a varigeira logo cai porque isso aqui ó derruba tudo e aí eu vou aplicar essa terramicina que eu gosto de usar muito aqui tem um muito essa terramicina, chama terramicina mais, porque além de ela ser um antibiótico, ela também desinflama e não deixa dar febre, ela baixa a febre, ela é antitérmica também, é tipo uma dipirona, beleza? Vou estar preparando aqui, como ela é bem novinha, essa terramicina aqui eu vou dar nele mais de meio ml em pouquinho, 7 miligramas, 7 miligramas. O bichinho está bonitinho, está gordinho, agora essa vomec, é outro estojo, está vendo? Essa vomec, eu vou dar menos de, calma, senão você vai trancear a mão, isso, assim, pronto. Esse vomec, eu vou dar menos de meio miligrama, porque ele é forte. Onde você vai dar essa injeção? Olha para você ver, 2 miligramas. Onde você vai dar essa injeção? Vou dar perto aonde está a ferida, para fazer efeito mais rápido, no couro aqui da barriga, ó. Já foi. E já foi. Beleza? Amanhã, galera, vou aplicar mais um pouquinho do suquinho. Pode soltar, tia. Olha, rapaz, já está em volta para não dar mais, para a mosca não colocar mais varigeira, beleza? Galera, esse bichinho, olha como é que está bonitinho, tem 4 dias de vida, ó, 4 dias de vida. Aconteceu isso com ele, eu vou estar mostrando ele para vocês aí, conforme for o crescimento dele, tranquilo? Nome dele, qual foi o nome que eu falei? Careta, caretinha. E essa lindona aqui, ó, não dá para mostrar, é a mãe dele, ó. Vem cá. A mãe dele aqui. Galera, é quem está gorda. Deixa o comentário de vocês, deixa aí um like, se inscreve no canal, que a gente vai estar trazendo mais essas coisinhas lindas aí para vocês. É fofo demais, não é? Eita, dói para imamar. Essa mesa aqui eu uso para cuidar, eu estou muito preocupado com esse... Acho que eu vou pôr mais um pouquinho aqui, galera. Manhã eu vou pegar ele de manhã e à tarde. E é isso aí, galera, vem comigo, deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal, por favor.